A gente nasce diferente E a vida nos faz ainda mais Todo dia, cada dia É sempre o mesmo sonho De sermos um pouco mais iguais Igual ao menino que tem escola Igual à menina que se curou Igual ao idoso que tem respeito Ser jovem e virar doutor Iguais no emprego, na saúde e educação É isso que a gente quer A Porto Alegre da Igualdade A Porto Alegre da Igualdade Começa com essa mulher Ieda é o que a gente quer Suave e ousadia da mulher Ieda é o que a gente quis Pra cada um de nós ser mais feliz Vamos Porto Alegre, vamos lá Vamos juntos com Ieda e Vilela Vamos Porto Alegre, vamos lá Vamos juntos com Ieda e Vilela Eu quero abraçar essa cidade Eu quero abraçar a igualdade Vamos lá Com Ieda e Vilela 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 Com Ieda e Vilela